Olá minha gente, estamos de volta aqui no nosso Dialoga Ribeirão e mais uma vez com a nossa reflexão política. Eu queria antes de tudo mais pedir aos companheiros e companheiras que curtissem os nossos posts no Instagram, no fanpage, Youtube, Twitter e também nas plataformas podcast, porque isso é muito importante para o trabalho que estamos desenvolvendo aqui dentro do Partido dos Trabalhadores. Em direito, afirma-se que os fatos notórios não dependem de prova. Por exemplo, uma criança que pede pensão alimentícia ao pai na justiça, não precisa provar sua dependência econômica em relação ao genitor, pois é notório que as crianças dependem materialmente dos pais. A CPI da pandemia passa por uma situação, se não idêntica, pelo menos parecida. Está investigando o que todo mundo já sabe e nem precisava ser investigado. Ou seja, quer saber se Bolsonaro apostou na imunidade de rebanho, se foi contra o lockdown, se adotou o tratamento precoce com cloroquina como ação de saúde pública e se deixou de comprar a vacina anti-Covid para imunizar os brasileiros a tempo e a hora. Fala sério, isso tudo ainda precisa ser investigado? Isso tudo não seria, por assim dizer, os tais fatos notórios? Claro que sim. Por meio de incontáveis declarações, vídeos, entrevistas e lives, Bolsonaro sempre deixou muito claro que era contra o isolamento social, contra as vacinas e a favor do tal tratamento precoce com cloroquina e outras drogas igualmente ineficazes contra a Covid. Suas declarações eram expressas no sentido de que a pandemia seria vencida com a imunidade natural de rebanho e não com vacinas. Ironizou o quanto pôde as vacinas, pessoalmente recusou-se a tomá-las, rejeitou a oferta de milhões de doses dos imunizantes, saiu promovendo aglomerações de pessoas sem máscara e chegou a entrar na justiça contra o lockdown de governadores e prefeitos. Virou garoto propaganda da cloroquina, criou um programa fajuto, o Tratcov, do Ministério da Saúde para recomendar esse remédio ineficaz e o ofereceu até mesmo às emas do palácio. É muita maluquice, não? Investigar essas coisas pra quê? São fatos notórios, era preciso uma CPI, bastava que os comandantes da Câmara Federal, Maia antes, Lira agora, tivessem tido a coragem de pôr os mais de 100 pedidos de impeachment de Bolsonaro em andamento, enfrentando o respaldo militar que mantém o capitão no cargo. Mas a CPI tem sim o que investigar. Surgiram evidências de que Bolsonaro negava a ciência e preferia ouvir o bando de aloprados que integravam seu Ministério Paralelo da Saúde, ou Gabinete das Sombras. Um bando de cloroquinas medíocres que recusavam e recusam a vacina e insistem no tratamento precoce sem eficácia. Acreditam na imunidade de rebanho e garantem que distanciamento social não funciona. Negam a ciência e recomendam o curanderismo. Muita maluquice mesmo. A CPI precisa investigar também os fortes indícios de corrupção e malversação do dinheiro público por trás da cloroquina. São muitos milhões gastos pelo governo com a compra, a distribuição e a fabricação desse remédio pelo laboratório do exército. Há muito dinheiro gasto também com influencers digital, blogueiros e até jornalistas picaretas que, por dinheiro, fazem a propaganda criminosa da cloroquina. Ninguém tem dúvida sobre o comportamento delituoso de Bolsonaro em face da maior pandemia do século. Só mesmo o bolsonarismo mais tosco ainda apoia o negacionismo doentio do capitão. A CPI tem o que investigar, sim. Mas os fatos notórios, que independem de investigação e prova, já nos dão conta de que estamos diante de um genocídio igualmente notório. Afinal, sem vacina e sem distanciamento físico, sem amparo financeiro para que as pessoas pudessem permanecer em casa durante o pico da doença, e sem um governo para coordenar o combate à pandemia, queriam o quê? As mais de 490, 500 mil mortes, os 18 milhões de infectados e não se sabe quantos sequelados, eram um resultado mais que previsível, fruto de um desígnio doloso e notório. Por hoje era isso. Aguardem novos episódios do nosso Dialoga Ribeirão. Muito obrigado e até uma próxima. Você sabe, na hora em que precisa, é com o PT que você pode contar. E aí E aí